E olha, quem vive ou visita Arassatuba sabe que o trânsito da cidade não é nada fácil, né? A gente até já fez uma reportagem mostrando que muitos motoristas e motociclistas não costumam dar seta. Também mostramos ultrapassagens perigosas. Mas não é só isso não, viu gente? Nas últimas semanas, um novo problema tem prejudicado motoristas, motociclistas e pedestres da cidade. É a sinalização. As placas e semáforos estão lá, mas estão escondidos. Veja a reportagem da Priscila Andrade. Com problemas diversos no trânsito, mais uma situação deixa ainda pior o que já estava ruim em Arassatuba. É a falta de visibilidade dos semáforos espalhados pela cidade. Tapadas pelas árvores que não são podadas, é quase impossível enxergá-los com nitidez em meio às folhas. Na avenida Prestes Maia, sentido Ibirapuera, o motorista precisa ficar atento. O semáforo fica visível a poucos metros. Neste trecho, nossa equipe não parou para admirar o sol. Não. É que não é visível nas imagens. Saí do carro para mostrar que existe uma placa de pare, só que ela está escondida. Os sinais de trânsito são usados para orientar, advertir e disciplinar a circulação de usuários da via. O uso da sinalização deve seguir criteriosamente uma padronização prevista na resolução 599-82 do CONTRAN. Cabe ao cidadão o dever de conhecer, respeitar e obedecer essa sinalização. Porém, tem o direito de usufruir de vias corretamente sinalizadas. Daí a importância de uma padronização que não gere dúvidas. No artigo 80 do CTB, é claro ao dizer que a sinalização deve estar visível e legível, de dia ou de noite, e em distância compatível com a segurança do trânsito. Já o artigo 81 proíbe que se coloque luzes, publicidades, construções e vegetação que comprometam a visibilidade da sinalização, cabendo ao poder público a manutenção. Quando a sinalização é camuflada ou confusa devido a essa poluição visual, é considerada deficiente. A situação prejudica condutores e pedestres em vários cruzamentos na área central e nos bairros. Até mesmo o semáforo da rua Regente Feijó, no centro de Aracatuba, está encoberto. O Silvio trabalha como mototaxista e conhece bem a cidade. Ele nos leva para um passeio pelo trecho e relata o que vê, ou melhor, o que não vê. O motorista que não tem conhecimento do semáforo pode vir correndo e provocar acidente aqui. Precisa ser tomado uma providência na poda de árvores, precisa ser modificado isso daqui. E a solução do problema, que parece simples, pode estar longe do fim. Não quero que corte as árvores, mas precisa ter uma poda, né? Uma poda com responsabilidade, com pessoas que entendem desse assunto aí, que façam assim, não é para destruir as árvores, para matar as árvores, de jeito nenhum. Em quase todas as ruas, há casos de semáforos parcial ou totalmente ocultos. Além de placas de trânsito, que também são obstruídas pelas árvores. Nós temos feito as podas de árvores nos semafóricos, nas placas de proibido, estacionar, parar, deficiente físico. Então, nessas placas nós temos feito. E nós temos alguns problemas com os semafóricos, né? Foi instalado ano passado, através do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Foram trocados 18 semafóricos e instalado mais um com repetidores. Ele te dá mais visibilidade e ajuda também nesse problema de visibilidade com as árvores. Representando o titular da Secretaria de Mobilidade Urbana, Reginaldo Frari diz que providências serão tomadas. Vale lembrar que é constatado ou alguém pode estar ligando na mobilidade urbana ao estar constatado que estaremos fazendo a correção no local. Alguma coisa tem que ser feita, não pode ficar desse jeito. E olha só, o telefone da Secretaria de Mobilidade Urbana de Aracatuba para denúncias é o 183623 1532. Então, denuncie.